No livro de Jó, lá no capítulo 9, no versículo 10, está escrito que Deus faz coisas grandes e maravilhosas. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos orar justamente nesse sentido. Vamos pedir a Deus que Ele coloque as mãos na sua vida e que Ele faça coisas grandes e maravilhosas, que Ele faça o milagre acontecer na sua vida. Se você quiser deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, pode já ir deixando para nós também orarmos. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E o nosso canal é voltado para todas as pessoas. Nós não estamos aqui para falar de religião, mas para falar de Deus. E essa oração da noite é muito importante. Porque aquele que termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. E é claro, é claro que Deus quer que você seja abençoada e abençoada em todos os sentidos. Você tem o copo com água? Eu já tenho. O meu sempre está aqui do meu lado. Para nós apresentarmos a Deus nessa oração. Eu vou fechar os meus olhos e, você também tendo condições, você feche os seus olhos para nós falarmos com Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, É no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na Tua presença para a nossa oração da noite de hoje. A Tua palavra, ela diz que o Senhor faz coisas grandes e maravilhosas. A Tua palavra diz que os milagres do Senhor não têm fim. E nessa noite, eu oro para que o Senhor venha visitar essa pessoa e venha alcançá-la com o Teu poder. E que através do Teu poder, ela possa receber o milagre que ela tanto necessita na sua vida. O Senhor sabe exatamente qual milagre que ela precisa. O Senhor sabe o que ela não tem. O Senhor sabe qual é a necessidade dessa pessoa. Então, meu Pai, coloca a Tua mão. Abençoa essa pessoa. Ajuda ela. Tira da vida dela, meu Pai, os problemas. Tira da vida dela o mal. E traga a bênção que essa pessoa tanto está precisando na vida dela. A pessoa não precisa de muito para ser feliz, meu Pai. Esse problema sendo resolvido, já fará dessa pessoa uma pessoa feliz. Então, atende a nossa oração. Atende a nossa súplica. Atende o nosso pedido. E ajude essa pessoa em o nome de Jesus Cristo. Abençoa também todos os dizimistas da Tua casa. Ah, meu Pai, abra as janelas dos céus. Derrama as bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Espírito Santo, proteja essa pessoa. Guarda ela e a família dela também. Que ela tenha uma boa noite de sono. Essa que trabalha, que tenha a proteção. Os problemas de hoje colocamos nas Tuas mãos. Amanhã será um novo dia. E com um novo dia, virá também a solução dos problemas que não foram resolvidos hoje. Nós oramos agora todos juntos para encerrar a nossa oração. O Salmo 90 e 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Inipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobritear com suas penas. Sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Por eu a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrarei-o, glorificarei. Saceluei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Meu Pai, unge esse copo com água. Consagra ele com o teu poder. E quando ela beber ou passar no corpo, que o milagre aconteça no nome de Jesus. Meu Pai da glória, meu Senhor. Que a bênção esteja sobre essa pessoa, sobre a família dela, nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos. em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então agora beber da nossa água. Muito bem. Graças a Deus. Acabamos de fazer aqui a nossa oração da noite. Agora nós temos aqui a certeza que coisas grandes e maravilhosas Deus já está preparando para você. Agora eu convido você a se inscrever aqui no canal. Clica no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se para você sempre estar recebendo as orações que vão abençoar a sua vida. Também acione o sininho todas as notificações. Assim você será avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. Mostre a sua gratidão dando o seu gostei, o seu like clicando na mãozinha aqui e compartilhando essa oração com todos aqueles que você conhece. Você acredita que essa oração ela traz a benção de Deus? Você acredita? Então compartilhe essa oração. Lembrando que também todos os dias eu estou aqui ao meio dia realizando a oração. Não aqui como acabei de falar errado agora no outro canal. Nós temos outro canal onde todos os dias eu faço a poderosa oração do meio dia. Você não sabe onde é? Fácil. Vai agora aqui na barra de pesquisa do YouTube e digita assim oração do meio dia com o pastor José Carlos. Tá bom? Que Deus abençoe você. Boa noite. amanhã temos o nosso encontro marcado aqui às 15 para as 6 da noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.